Quem é David Ward, o profeta do apocalipse que teve a agenda cancelada na Assembleia por pregar o arrependimento? Meus nobres, o Ward está no Brasil e começou a sua conferência. A questão é que ele esteve na Igreja Assembleia de Deus, a Debrás de Itapevi, em São Paulo, e teve a sua segunda agenda cancelada por causa do seu duro discurso. Isso porque ele fez uma dura crítica ao relacionamento da Igreja Brasileira com a política, e ele também criticou aqueles que ele chama de profetas do dinheiro. Além de anunciar duramente o arrependimento, meus nobres, a questão é que a agenda dele foi cancelada, mas restou uma dúvida na internet, quem é esse homem? Meus nobres, trata-se de um profeta que tem por nome de Dr. David Edward Ward. Ele é um profeta queniano, gente, que largou a carreira de cientista médico para se dedicar a pregar o Evangelho de acordo com o chamado de Deus na vida dele. Segundo Ward, Deus se apresentou várias vezes para ele. E em uma dessas experiências, em arrebatamento, ele pôde estar no céu e viu a Arca da Aliança, que segundo ele, de um lado estava Elias, de outro Moisés, de outro Daniel, e ele afirmou que o Senhor falava, já tenho o meu quarto profeta. E depois disso, ele acabou tirando a conclusão de que ele é o quarto profeta, a quem a voz do Senhor se referia. Mas por incrível que pareça, o que mais chama a atenção é a grade curricular de Ward. Aperta o cinta aí, gente. Ele é graduado em medicina, ele fez mestrado em Israel, doutorado em Nova Jersey, chegando a um PHD. Além disso, gente, ele fez inúmeras pesquisas sobre a cura do câncer e auxiliou na elaboração de novos medicamentos. E isso lhe rendeu uma cadeira de professor efetivo no Centro de Biotecnologia Farmacêutica. E essa era a vida dele antes do chamado, gente. Um profissional na área médica muito bem sucedido. No entanto, após os arrebatamentos e visões e experiências com Deus que ele teve, ele literalmente largou tudo para se tornar missionário. Porque ele ganhou muita notoriedade, gente. Principalmente pelos sinais e maravilhas que acompanharam o seu ministério. E com um detalhe, gente, ele não possui igreja e não faz parte de qualquer denominação. E as suas conferências, principalmente as que acontecem na África, arrebanham muitas pessoas. O ajuntamento é em número de milhões. E as suas mensagens, gente, tem três pilares. Dentre eles é o combate veementemente à teologia da prosperidade, profecias que a maioria delas se cumpriram, e a renúncia de tudo aquilo que nos pode afastar de Deus. Que foi um dos seus casos, que ele largou a sua profissão como cientista médico e escolheu viver o seu ministério, o seu chamado. Mas há controvérsias. Porque apesar de ele cobrar para ministrar, ele é muito rico. Porque ele recebe favores do governo queniano. E principalmente é o título que ele se dá como profeta do apocalipse. Ou o quarto profeta. O que você acha disso, manifeste-se.